Então, eu vou apresentar o trabalho Percepções de Cirurgiões de Coluna sobre as complicações. Nós não temos nenhum conflito de interesse. O tópico se torna importante, pois as complicações são um dos fatores a serem analisados quando é optado pelo tratamento cirúrgico das doenças da coluna vertebral. Segundo esse trabalho publicado no Global Spine de 2017, mostra que as complicações podem variar de 9,52% até 81,52%. O objetivo do trabalho, então, é analisar a percepção do cirurgião de coluna, que queremos identificar a percepção dessas complicações, e tentar ver se existe um consenso entre os cirurgiões da coluna sobre como eles definem essas complicações. Como método, então, foi estabelecido o envio de um questionário sobre as complicações, e esse questionário consistia de 17 questões, 6 de caráter geral e 11 casos clínicos, como são apresentados a seguir. Os cirurgiões deveriam optar por, cada um desses se tratava de uma complicação maior, menor, um evento sem complicação. Como método, então, que a gente utilizou, foi feita uma comparação entre os países com mais de 50 respondentes para, posteriormente, comparar com o estudo norte-americano. A nossa análise estatística, então, foi usando o programa SPSS versão 22, utilizando o teste Q quadrado, e o nível de significância contrário foi P menor do que 0,05. Chama a atenção que o número de respondentes, então, foi 48,9% no universo de 1.445 cirurgiões, membros da EOSPINE da América Latina. A maioria eram cirurgiões ortopédicos, representando 412, e outro dado interessante é que 45,6% desses cirurgiões possuíam mais de 10 anos de experiência. Os países, então, que tiveram mais de 50 respondentes foi o Brasil, com 223, seguido por México, Argentina, Colômbia e Venezuela. Aqui, então, a lista com o questionário geral, então, que falava sobre especialidade, anos de prática, número de cirurgias realizadas por ano, porcentagem de cirurgias que requerem instrumentação e o local de trabalho. Os resultados, então, é possível perceber que aqui no primeiro cenário sobre a disfagia, os Estados Unidos não seguem um consenso com os outros países da América Latina. Posteriormente, na limitação do movimento, a Venezuela não segue o padrão. Então, nós dividimos essas complicações em três cenários. O primeiro cenário com consenso, que estabelecia, então, mais de 70% das respostas iguais, que é possível observar que algumas delas possuem uma diferença entre complicação menor, como é o caso da disfagia, que é tratada por 71% dos cirurgiões como um evento sem complicação, alguns outros, por exemplo, como o infarto do miocárdio, que é tratado como uma complicação maior para 81% dos cirurgiões. E nós separamos, então, também outros dois cenários, que eles são, que seguem uma tendência, que equivaleria entre 60% até 70%. Então, a infecção da ferida operatória, para 66% dos cirurgiões, é tratada como uma complicação menor, maior. E, no mau posicionamento do parafuso, é tratada para os cirurgiões de coluna como uma complicação menor da cirurgia. O cenário sem consenso é o que teve maior impacto, pois ele não chega a uma tendência nem a um consenso, mas os cirurgiões percebem que existe uma complicação. Para esses cirurgiões, então, 59% acreditam se tratar da trombose venosa profunda como uma complicação menor e, para 35%, é tratada como uma complicação maior. O décimo primeiro cenário, a perda de sangue do proteto cirúrgico, para 51% dos cirurgiões é uma complicação menor e, para 34%, é tratada como uma complicação maior. Então, como conclusão desse trabalho, nós percebemos que existe um consenso entre os cirurgiões de coluna sobre a presença ou não de complicações, porém, não é percebível a diferença entre uma complicação maior ou a ausência dela. Obrigado.